O presidente Jair Bolsonaro atacou novamente o Supremo Tribunal Federal na terça-feira e ameaçou deixar de cumprir com as decisões da Corte. Ao mesmo tempo, ele questionou mais uma vez a confiabilidade do sistema eleitoral. Aqui, do outro lado da Praça de Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 a 2, mantém a cassação de um deputado, acusado em 2018 e espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Os novos ataques vêm depois de voltar à tona o caso do deputado Fernando Franciscini, da Assembleia Legislativa do Paraná, que foi destituído em 2021 após alegar sem provas que as urnas de votação em 2018 foram manipuladas para impedir a vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Na última semana, o ministro do STF, Nunes Marques, determinou o retorno do mandato do deputado, decisão que foi revertida pelo tribunal na terça. Bolsonaro, que já teve vídeos removidos nas plataformas digitais e alvo de uma investigação no Supremo por divulgar informações falsas, reiterou as alegações, mais uma vez sim apresentar provas, de que houve fraude em 2018. Os constantes ataques ao sistema eleitoral alimentam o medo de que Bolsonaro não vai reconhecer uma eventual derrota e vai tentar emular o ex-presidente americano Donald Trump, acusado de incitar os protestos violentos que culminaram na invasão do Capitólio em 2021.